Tem alguém muito incomodado com você, e tudo isso está acontecendo através da ação do próprio inimigo. É o inimigo que está trabalhando para que isso aconteça. E sabe por que isso está acontecendo? O Senhor manda te revelar que Ele está prestes a colocar uma bênção muito grande diante de ti. Grande vai ser o milagre, grande vai ser a vitória, grande vai ser o crescimento que o Senhor vai promover em tua vida. E isso já está prestes a acontecer. A palavra do Senhor vai nos dizer que quanto mais o povo de Israel começava a crescer, Faraó tentava limitar o crescimento do povo. Porque o inimigo, ele não gosta de crescimento. E o inimigo sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, da mesma forma que o inimigo usava Faraó para tentar limitar o crescimento do povo, o inimigo está tentando usar alguém para se incomodar com você, para tentar limitar o teu crescimento, porque ele sabe o que o Senhor vai fazer. Ele sabe o que está prestes a chegar em tuas mãos. Então, aquieta o teu coração, porque tem alguém incomodado? Tem. Tem alguém tentando limitar o teu crescimento? Tem. O inimigo está tentando se levantar? Está. Mas o Senhor te diz assim, maior é o que eu vou colocar em tua mão por estes dias. Maior é o milagre que chegará. Maior é o que eu já estou fazendo por ti, diz o Senhor. É muito grande a bênção que o Senhor vai colocar na palma da tua mão. Por esse motivo, o inimigo está tentando de tudo para que você não alcance, para que você não tome posse, para que você não receba. Então, tudo isso que está acontecendo é tentativa do inimigo para limitar o teu crescimento. Da mesma forma que Faraó tentava limitar o crescimento do povo. Mas a Bíblia também diz que quanto mais Faraó tentava limitar o crescimento do povo, mais o povo crescia. E o Senhor te diz assim, quanto mais se incomodam com você, mais vou eu trabalhar para que o teu crescimento aconteça. Quanto mais se incomodam, maior será o teu milagre, maior será a tua bênção, maior será o que eu vou fazer por estes dias, diz o Senhor. Toma posse desta palavra e declara nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha bênção. Até os...